Olá, eu sou o Agnes, estou aqui com mais um vídeo, e hoje eu vou mostrar como jogar Sudoku. Bem, o principal objetivo desse jogo é preencher todo esse quadro grande aqui, que ele é composto por 9 quadros dentro do quadro maior, né? São 9 quadros aqui dentro do quadro maior. Você não pode repetir números dentro desses quadros menores, que é o número de 1 a 9, eles não podem ser repetidos. Nem posso repetir nas linhas do quadro maior, daqui pra cá não posso, e nem nas colunas do quadro maior. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades, e deixe seu like aí para fortalecer o canal, beleza? Bem, aqui no jogo, eu estou no nível fácil, ele tem 20 pacotes, cada pacote tem 10 jogos. Eu estou aqui no pacote 3, e vou para o sexto jogo. Então, vamos ver como funciona. Vou clicar aqui na opção 4. Então, eu não posso ter 4 nessa coluna e nem nessa linha. Também não posso ter 4. Também não posso ter 4 aqui e nem aqui. Logo, nesse quadro aqui, só tenho 2 opções, né? Nesse quadro aqui, só vou ter 2 opções para o número 4. Então, o número 4 vai ser aqui e aqui. Observe que quando eu clico no lápis, e fica maior aqui, é para marcar de verdade. Se eu deixar menor, é só uma marcação para mim ter uma referência. Então, eu clico no número 4 aqui e vamos passar para o outro número. Nós vamos trabalhar com o número 5. Clicamos aqui no número 5. Não posso ter o número 5 nessa coluna. E nem... Deixa eu ver. Nem posso ter o número 5 também nessa coluna, beleza? Logo, aqui nesse quadro do meio, só temos 2 opções para o número 5. O número 5 pode ficar aqui ou aqui. Observe, aqui não posso ter o número 5, aqui nesse quadro. E como tem o número 5 aqui também, paralelo com essa coisa aqui, essa coluna. A única opção para o número 5 vai ser aqui. Então, aqui não posso ter o número 5. Vamos observar sempre essa sombra verde aqui. Onde ela está aqui, significa que eu não posso ter mais número repetido, certo? Então, observe que eu não posso ter 5 aqui, nessa coluna e nem aqui. Então, como tem o outro 5 aqui em cima, também não posso ter 5 aqui. Então, temos 2 opções para o número 5 nesse quadro, aqui ou aqui. Pronto, acho que não dá para trabalhar com 5 agora. Vamos passar para o número 8. Não posso ter 8 aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Só vai restar 8 aqui. Certo? Então, posso deixar o 8 grande. Não posso ter 8 nem aqui, nem aqui. Então, vai restar 8 aqui. Não posso ter 8 aqui, nem aqui. Nem aqui. Então, temos 2 opções aqui para o número 8. Não posso ter 8 aqui, nem aqui. 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Temos 2 opções para o número 8, nesse quadro. Agora, eu vou ver aqui. Eu acho que vou passar para outro número, né? Número 2. Não posso ter 2 aqui. Vamos trabalhar aqui, nesse quadro aqui agora. Né? Não posso ter 2 aqui, nem aqui. Por quê? Porque a coluna vai fechar por cima. Vai fechar aqui. Aqui e aqui. Então, só vamos ter 2 aqui. Como não posso... Agora, nesse quadro aqui. Observe esse quadro aqui. Não posso ter 2 aqui. Não posso ter 2 aqui. Nem aqui. Só vai restar esse espaço aqui para o número 2. Agora, vamos observar esse quadro do meio, esse daqui. Observe que esse 2 aqui, ó. Traçou para cá. Traçou para cá. Traçou para cá. Vai restar só aqui. Observe. Quando eu clicar no número 2, ó. Vai cobrir tudo. Já vai restar esse espaço aqui para o número 2. Então, quando a gente olha esse quadro aqui, podemos observar que vai traçar para cá, traçar para cá e para cá. E para cá. Só vai restar 2 aqui no meio. Certo? Observe. 2, 2, 2, 2, 2. Então, só vai restar 2 aqui. Certo? Tá. 1. Pronto. A gente pode perceber que já temos 2 em todos os quadros, ó. 2 aqui, tem 2 aqui, 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 aqui. Então, no jogo não tem mais número 2. Não existe mais número 2 nesse jogo, beleza? Vamos partir para outro número. Número 3. Vamos observar aqui. Número 3 aqui, e aqui, e aqui. Então, só tem o número 3 aqui. Né? Observe. 3, 3, 3, 3, 3. Então, só sobrou esse espaço aqui para o número 3. É... 3 não posso ter aqui. Vamos trabalhar nesse quadro aqui agora. Não posso ter aqui, nem aqui. Então, aqui vai ser um 3, certo? 3, 3. Eu acho que é. Ah, tá certo. Tá certo. Se temos um 3 aqui embaixo e um 3 aqui em cima, logo não posso ter um 3 aqui embaixo e nem aqui em cima. Só posso ter um 3 aqui no meio, certo? Então, o 3 vai ser aqui. Pronto. Observe. Temos um 3 aqui e um aqui. Agora, eu só posso ter um 3 aqui ou aqui, mas como tem um 3 aqui, só vai restar um 3 aqui no meio. Então, vamos pegar o 3 e colocar tudo no meio. Então, observe. Não posso ter um 3 aqui, nem aqui. Então, só aqui podemos ter um 3. Então, vamos para cá. Pronto. Completamos a sequência com o número 3. Agora, eu vou escolher outro número. Por exemplo, número 9. Você vê que tem poucos números 9. Mas, se... Observe. Eu não posso ter o número 9 aqui. Nem aqui. Por conta desse 9. Então, só vai restar uma opção para o número 9 aqui. Né? 9. Porque nós temos o 9 em cima, o 9 no meio. Então, o 9 só pode ser aqui embaixo. Agora, observando esse quadro aqui. A gente pode perceber que temos o 9 aqui. Né? Então, eu não posso ter o 9 aqui, nem aqui. Então, só vai restar eu ter o 9 aqui no meio. Então, marcamos o número 9. Observe. Esse quadro aqui. Esse quadro aqui. Os 9. Vamos ficar aqui no número 9. Tem 9 aqui paralelo aqui, ó. Só vai restar esse quadro aqui. Sobrando para o número 9. Então, fica aqui o número 9. Né? Né? O que é sempre assim. 9 em cima. 9 no meio. Então, só vai restar o número 9 embaixo. A gente observa aqui. Esse quadro aqui de cima. Esse daqui. E podemos perceber que temos o 9 aqui, que é paralelo com esse aqui. E esse 9 aqui, que é paralelo com esse. E esse outro 9 aqui, que é paralelo com esse quadro. Então, só vai restar um quadro com o número 9. Então, pego aqui. Então, eu pego aqui. Aqui o 9 vai ficar aqui. Aqui. Temos o 9. Aqui, outro aqui. Então, só podemos ter o 9 no meio, que vai ser aqui. No 9. A gente pode perceber que já temos 9 nos 9 quadros. Vamos partir para outro número. Podemos observar aqui. E nesse quadro aqui, ó. Nesse quadro aqui. Só temos agora um número 8, que foi marcado. Então, se eu clicar aqui. E clicamos no lápis, ele fica maior. Então, eu não posso ter outro 8 aqui. Vou eliminar esse 8. E o número 8 verdadeiro vai ser esse. Então, a gente exclui esse. O verdadeiro 8 vai ser esse. Temos 8 também nos 9 quadros. Agora, vamos escolher outro número. Vamos clicar aqui no número 3. Já está completado. Número 2 também. Número 1. Vamos ver aqui o número 1. Observe aqui. O 1 só pode ser aqui. Por quê? Porque temos o número aqui. Temos 1 aqui e 1 aqui. Só esse aqui ficou de fora, beleza? Agora, observe. 1, 1. Temos duas opções para o número 1. Então, coloco 1 aqui. E 1 aqui. Só podemos ter 1 aqui ou aqui. Então, vamos colocar aqui. Marcar aqui o número 1. Agora, a gente percebe... Temos uma ou duas opções para o número 1. O 1 pode ser aqui ou aqui. Olha, como é a marcação. Ficou dois números aqui. O 1 ou 5 nesse quadradinho aqui. Vamos trabalhar com outro número para ver se a gente pode facilitar mais, né? Trabalhar com outro número. Vou escolher aqui o número 5. Vou botar aqui com o número 5. Observe aqui, ó. 5, 5. Vamos fazer mais rápido agora. Então, eu posso eliminar esse número 5 aqui. O verdadeiro 5 é 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 aqui. Eu posso eliminar esse daqui. Aqui, 5 já está quase preenchido. Então, a gente pode ver que o 5 já está quase preenchido. Já está faltando aqui, 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 então o 5 vai ser aqui. Vou fazer um pouco mais rápido agora para terminar o jogo, né? E a gente vai ver o resultado no final, beleza? Vou fazer aqui mais rápido aqui. Então. Voltando aqui para uma parte bem importante também. Quando a gente vê que... Nessa situação aqui, que está esquadrado aqui, tem todos os números, só está faltando 1, que é aqui, esse quadradinho. É só fazer a conta, só ver. Aqui, temos o número 1, temos o 2, temos o 2, 3, 4, 5, não temos o 6, só temos o 7, o 8 e o 9. Então, a gente já sabe que o número que está faltando aqui é o 6. Quando a gente fica enganchado no jogo, que a gente fica enganchado no jogo, que a gente vê um quadradinho, faltando só um número, a gente só é ver qual que está faltando e colocar no lugar. Eu vi que eu dei uma errada aqui no jogo. Logo, provavelmente porque fiz bem rápido, tem que se concentrar bastante, mas eu vou tentar consertar aqui ao longo do jogo. Vamos prestar atenção nesse quadradinho, vamos prestar atenção nesse quadro do meio aqui. Está faltando um número. Então, vamos ver. Temos o 1, 2, 3, então o número 4. Aqui está faltando 4. E aqui está faltando 4. 4. Observe que onde tinha 1, não pode ser 1. Então, aqui é o 4. Aqui é o 4. E aqui é o número 1 verdadeiro. Pronto. Jogo terminado. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado se você chegou até o final do vídeo. Se tiver alguma dúvida crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.